Não sei porquê Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Você é abstrato, eu direto do concreto Às vezes me pergunto se sou eu que te completo Em meio à loucura ter um pouco de razão Às vezes me pergunto se é amor ou é paixão Namoro ou amizade, apenas euforia ou alegria de verdade Em momentos de tristeza você estava lá Principalmente pra me consolar Lado a lado, na boa e na roubada Mesmo se entendendo, às vezes tem que brigar por nada Estamos juntos, plena sintonia Vem as diferenças e complica o nosso dia Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Não sei porquê Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Será que dá pra perceber? A boca é difícil te dizer Com tanta gente no mundo pra se conhecer Aconteceu comigo, conheci você No começo não dava pra ver Mas o futuro veio nos dizer Que com as complicações da vida Seguir em frente era a saída Mesmo aquela hora que parece não ter volta Baixa a poeira Lembra o quanto gosta No início de planejar Seu padeu dinheiro para viajar Pra quem duvida É sempre bom lembrar Que além do horizonte existe um lugar Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Não sei porquê Não, não, não Às vezes é difícil te dizer Será que dá pra perceber? Mais uma! Mais uma! Entry, entry, entry Vai! Não sei porque Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Não sei porque, não, não Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Não sei porque Às vezes é difícil te dizer Que às vezes é difícil te entender Será que dá pra perceber? Que eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto, eu gosto Você ajuda Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de eu digo E aí